Eu recordo ainda não faz muito tempo Que cego de amor ouvi dos lábios teus Leva-me contigo e serei honesta Te respeitarei, eu juro por Deus Suas amiguinhas morrendo de inveja Ao vê-la sair daquele lugar Ainda dizia que Deus te acompanhe De mulher vulgar vai virar madame Faça o impossível para não voltar O caminho raro é cheio de espinho Todo meu esforço foi tempo perdido Pal que nasce torto, sempre morre torto E você não soube ter um só marido Quem já conheceu a casa dos prazeres Não consegue mesmo ser uma senhora Volta novamente para o seu lugar Onde muitos homens vão para comprar A felicidade por algumas horas E quando chegar a velha morada Pra se desculpar Diga que eu não presto Pouco me importa se você mentir Eu sei muito bem o quanto sou honesto Por isto mostro-lhe a porta da rua Esqueça que este lar lhe pertenceu Mesmo lhe amando me sinto obrigado Vê-la voltando ao mundo do pecado Pra vender o corpo onde sempre vendeu Obrigado por assistir